Música Bem gente, me encontro mais uma vez aqui em Miami, mais uma vez aqui no JW Merriott. Me encontro aqui em nome da H. Pichoni, aqui bem representada pela figura que é lendária em Belzonte, que é o Celso Pichoni, ele com os irmãos que comandam a H. H. Pichoni e que tem a representação comercial da América Airlines em Belzonte. Celso, obrigado mais uma vez, eu acho que já são 20 anos que você tem essa doce tarefa de carregar a sustentável ou insustentável leveza do ser, a trazer para cá alguns dirigentes de comunicação de Minas Gerais lá, a terrinha que você representa a América comercialmente lá. É verdade, já tem muitos anos né Paulo, que a gente vem para cá e porque Miami é uma cidade, primeiro o voo de Belo Horizonte ele vem para Miami e Miami é uma cidade que tem muita coisa e se abre muita coisa aqui. Ontem mesmo nós tivemos dois lugares que ano passado nós tivemos no Yacht Club e hoje é o Kiki e uma outra e o Spice. Então são casas fenomenais na beira do rio com barco, gente bonita, música bacana, um pessoal alegre, entendeu? Então cada vez Miami se renova, agora essa renovação ela tem que ser mostrada para que todo mundo saiba que Miami tem vida e muita vida, entendeu? Então o objetivo disso, a parceria nossa dessa esse tempo todo, a Marriott está em todos os continentes e sempre nos melhores pontos, entendeu? Para o executivo, para o lazer, para a família que vem, entendeu? Em Miami especificamente eles tem três hotéis, tem esse aqui da Brick, tem um outro lá que é o Marriott e tem um outro que é na US1. Agora, com a América, vocês começaram, são quantos anos do voo de Belo Horizonte para Miami? Me parece que são 20 e picos, eu não sei se é 5, 21, 22, 23, 24, 25. Ao longo desses 20 anos, Miami tem uma quantidade enorme de brasileiros, de meninos. O aeroporto também roube de distribuição, né? Porque a partir daqui, junto com a América Análise, o programa mesmo já rodou aí pelo Caribe e afora nesses 20 anos de parceria, não é isso? Sem dúvida. As conexões, né? Sem dúvida, porque você não, primeiro, a facilidade é você sair de Belo Horizonte e chegar aí em Belo Horizonte, isso aí já ajuda em muito, né? E você daqui de Miami, você vai para onde você quiser, você vai para Los Angeles, vai para lá, vai para qualquer lugar, você pode ficar um tempo aqui e ir para a Europa, são sete horas de viagem, Paris, Roma e Londres, aí vai. E tem outros estados aqui da América, lembrando que também o grupo Picchione, ele passa pelo câmbio, né? Que antes de sair de Belo Horizonte, aconselha-se... É, tem que pagar o pedágio, né? Salve, salve. Obrigado, obrigado, Ed. Uma noite portuguesa aqui em Miami, estamos aqui no Old Lisbon, com o Dilso Versosa, que é o diretor da American Airlines Brasil, que junto com o Celso Picchione, que representa a nossa América lá em Belo Horizonte comercialmente, não é isso? A gente está aqui reunindo amigos, mas em torno exatamente da América, que são quantos anos já, são... 27 do Brasil. O voo Belo Horizonte? Não, de Belo Horizonte tem menos, de Belo Horizonte a gente já opera, a gente começou a operar em Belo Horizonte há 15 anos atrás, mas com a parada em São Paulo ou no Rio de Janeiro, e hoje nós temos há quase oito anos já com voo direto de Belo Horizonte para Miami. Nós operamos hoje, na baixa temporada, cinco vezes por semana, mas a partir de agora, quando entrar a alta temporada, a gente vai manter a alta temporada com voos diários. O ano que vem, para nós, vai ser o ano inteiro, então, de alta temporada, com voos diários de Belo Horizonte para Miami. A frequência Brasil hoje, dos voos a menos, são quantos voos, mês ou semana que você está na aula? Nós operamos hoje 73 voos por semana entre o Brasil e os Estados Unidos, agora a partir de dezembro a gente já vai passar para 87, tá? A gente está voltando um pouco do que éramos antes da crise, nós chegamos a voar 118 voos por semana entre os dois países. Você tem em Belo Horizonte um componente diferente, que é o tráfego étnico de pessoas que moram naquela área de Boston, Nova Gércia, etc., que vão a Belo Horizonte com frequência e, normalmente, tem um valor de bilhete mais barato do que em outros lugares do Brasil. Mas a rota de Belo Horizonte é bastante importante para nós, a gente já opera, como eu te disse, há quase, já tem oito anos nesse voo diário, e é uma excelente notícia para o mercado e para a gente também saber que a gente já vai poder fazer isso diariamente, sem distinção de alta temporada a partir do ano que vem. Já trabalham conosco há 27 anos, na realidade, desde que a gente começou a operar no Brasil, tá? São parceiros nossos, além de parceiros profissionais, amigos já de longa data, quer dizer, a América tem total confiança na família e, para nós, é uma tranquilidade poder trabalhar com eles. Então, é isso, ele é um amigo, parceiro, nos ajuda a vender, ele sabe nos ajudar a vender. Tá, e hoje aqui, mais uma vez, mais um ano, você trazendo os amigos da imprensa que acreditaram exatamente... Exatamente. ... nesse voo, oito anos, não é isso, Lio? Vai fazer oito anos agora, oito anos. Então, foi a imprensa, junto com a América Anelais, que deu todo o suporte para que decolasse, e decolou, tá aí. Colocou Belzonte no mapa? Tá lá, tá lá no mapa, lá, direitinho. Tá bom, tá bom. Alô. Prazer, então. Obrigado, 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 obrigado. André, nesse tour aqui para o Miami. André, você é arquiteta, a gente está vendo aqui o Brick, esse novo shopping aqui em Daltal. É um primor, né, de design, de arquitetura, de arrojamento. Miami é muito isso hoje, né? Não só aqui, mas o que a gente vê? Isso mesmo. Eles estão falando que existe o renascimento de Miami, onde os empresários e a própria cidade têm chamado e feito concurso universal para os melhores arquitetos do mundo todo. Então, eu acho que até vale a pena um grupo de arquitetos de Belo Horizonte vir fazer uma excursão aqui, porque a gente tem aqui, Aldo... Ah, tem vários arquitetos, o Corras está aqui, os melhores arquitetos estão aqui. Então, o Miami está florescendo, cada prédio maravilhoso. Espaço para arquiteto aqui brasileiro tem? Tem, tem. Mas para interior design, para ser reconhecido o diploma de arquitetura, aqui o arquiteto, ele, teoricamente assim falando, ele é melhor que o engenheiro e que o decorador. Os engenheiros não vão gostar disso, mas é o seguinte, para a gente ser arquiteto reconhecido aqui, a gente tem que fazer uma prova que os interior designs fazem, a prova do engenheiro e depois a prova do arquiteto. Então, é... e de duas vezes por mês a gente tem que fazer aula na cidade, de toda nova legislação, é bem complexo, mas para interior design aqui tem muito canto. Bem, obrigado aí, obrigado, Ed, aí para o nosso dublê. Obrigado, gente, eu que agradeço. Obrigado à equipe aqui da Merle Carlinhos, também ao Marriott, à família Pichione. André, mas se tu aqui, aqui é um bairro abandonado e que virou, você não falou, são as pinturas nos galpões que são atrativas, é isso? É isso, é isso mesmo. Então, o Inwood é uma região antiga de Miami, na verdade aqui existe há mais de 100 anos, mas com outro nome. E mais ou menos em 2003 que um grupo de artistas, galeristas, eles compraram essa área com o objetivo de desenvolver um bairro onde os artistas morassem, trabalhassem e vários galeristas, e com isso começou a aparecer os restaurantes. A ideia deles era fazer quarteirões nos próprios muros, já que já existiam os galpões abandonados, e fazer, na verdade, uma grande galeria a céu aberto. É uma pena estar chovendo, porque isso aqui, durante os dias da semana e principalmente sábado, ficam cheios de pessoas na rua. Esses galeristas, eles começaram a convidar artistas de peso, grafiteiros de peso do mundo todo para pintar as paredes. Internamente, eles começaram a alugar os espaços para as galerias de arte, para os restaurantes, para os próprios ateliê dos artistas. Então, a ideia desse grupo foi fazer um cordão de... um caminho. Aqui, olha, tem Wynwood Walls, aqui tem essa loja de óculos, que também foi feita por um arquiteto famoso. Então, aqui só tem lojas de design legal, artigos sustentáveis, um pessoal um pouco underground e fashion também. Estou vendo ali um carro ali, que parece que é um bar ambulante, depois daqui a pouco nós vamos ganhar ele ali, olha. Aqui acontece de tudo, ok? Esse restaurante é muito gostoso, esse Kiu, aqui vive cheio e como você pode ver aqui, tem obra para tudo quanto é lugar. É, e você mesmo vai pedalando, tá vendo? Geralmente são viagens sustentáveis, olha, você mesmo... Olá, eu vou ao Brasil! Olá, 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 bye bye! Olha ali que bacana, olha lá, olha lá. É um museu a céu aberto aqui em Wynwood. Tem quatro museus, tem mais de 90 galerias de arte, tem vários bares. É, o pessoal vem direto, é uma área que cada vez está crescendo mais. Aqui onde tudo começou, as lojinhas são todas lojinhas de artistas com produtos de design bárbaros. Então, esse bairro não compete de forma alguma com o Design District. São duas versões diferentes e o público que vai no Design District gosta de vir aqui também e vice-versa. Agora nós estamos no Design District, que é e continua sendo também a bola da vez, independente do Wynwood que a gente passou. É, Paulinho, então, o Design District, nós estamos aqui ao lado do Wynwood e ele foi, o que dizem é que foi criado por um empresário. Algumas lojas de grife estavam insatisfeitas com um dos shoppings aqui em Miami, é a região de aventura. E ele comprou essa região que era muito barata e convidou as lojas todas de grife para fazer aqui. E aqui está bombando. Aquele espaço novo tem um espaço de festas, geralmente quinta e sexta tem alguma loja de grife fazendo algum evento, algum desfile. A Casa Vogue, a Casa Cláudia sempre tem promovido. Mostra as grifes aí, vai passar devagarzinho. É uma região muito agradável de se caminhar, tem restaurantes ótimos, bares, mas é um pessoal mais da moda, mais ligado à grife e de forma alguma essa área compete com o Wynwood. As duas são bem frequentadas, o público um pouco diferenciado. Na nossa frente tem a Luminair, que é uma loja muito bacana, que agora abriu mais três showrooms. Os brasileiros adoram, as decoradoras mineiras adoram a Luminair. É uma loja multimarcas, só com marcas italianas bárbaras. Então, aqui na 40 foi onde começou mesmo. A 40 é que começou essa rua que a gente estava aqui e as lojas todas mudaram. As lojas de melhor marca estavam aqui e foram para a 46. Aqui é um espaço novo, eles criaram umas praças onde as lojas todas de relógio e outras... Ali vai ter um show, né? Geralmente é um lugar de show, um lugar de festas, tem restaurantes. Aqui sempre está acontecendo, as lojas estão sempre promovendo desfiles, coquetéis... A Pucci... Essas lojas todas, a Pucci, a Versace, elas estavam na 40 e enquanto construíam as próprias lojas aqui, a 1000 e depois eles mudaram. A Pucci... 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 Legenda Adriana Zanotto